Mais um vídeo informativo aqui no seu canal Clube Rádio News E galera, o seguinte, dia da mãe chegando aí Nós estamos bem próximos Estou gravando hoje, dia 9 de maio de 2023 Então está bem próximo, é o próximo final de semana Já é o dia das mães Então já tem banco por aí Oferecendo limite maior nos cartões de crédito Para a compra do presente da mamãe, ok? Lembrando que o seguinte O maior presente que você dá à sua mãe É o amor que você tem com ela Um abraço É mais do que o suficiente Mas se você quiser dar um presente Dá um presente para ela usar, ok? Bom, galera, é o seguinte O cartão Will Bank É um dos bancos que está oferecendo um limite maior Para que os seus clientes comprem o presente da mamãe, ok? Bom, ele está mandando, disparando e-mails Para os seus clientes Dizendo que, é claro Os clientes que têm limite no cartão de crédito Aqueles que só têm conta digital Mas não têm limite Não estão recebendo essas notificações Se por aventura tiver recebendo essa notificação Vocês falam aqui no comentário, ok? E por falar nisso Se você não é inscrito no canal Dá aquela força de se inscrever no canal E aí seria bom você clicar no sininho para receber no canal E deixe o seu like O seu dislike, o seu comentário É o seguinte Falando de Will Bank Eu tenho um link na descrição Para você pedir o seu cartão Will Bank Também vou deixar lá no comentário fixado, ok? Fique à vontade Bom, galera O Will Bank Ele está disparando e-mails Está dizendo que a pessoa tem um limite um pouco maior E aí, para que esse limite um pouco maior? Para que os clientes que contêm o cartão de crédito Mastercard Sem unidade O amarelinho do Will Bank Para estar comprando um presente maior Da mamãe Além do limite que ele já tem, tá? Só que é o seguinte Vamos lá lembrar vocês que Como é um limite que ele está te dando Mas ele vai te tomar novamente Não é um limite que vai continuar Isto poderá ele colocar, deixar, tá? Ah, vamos deixar então esse limite aqui Só que você não vai ver esse limite maior No seu cartão lá no aplicativo Por exemplo Eu vou deixar um sprint aqui Aí você vai ver, tá bom? Por exemplo Se você tem um limite aí de mil reais E ele te dá mais É, só uma suposição, tá? Ele vai te dar mais de duzentos reais Você não vai ver lá o limite de mil e duzentos reais Você vai ver um limite de mil Mas você tem mais duzentos reais Para você comprar E isso não vai trazer nenhum ônus para você Ou seja, você não vai pagar nenhuma taxa, tá bom? Nenhuma taxa Nada versus nada Taxa nenhuma mesmo, tá? Apenas você sabe que você Digamos que vai comprar um presente Que custa mil e duzentos reais Ele será validado Porque ele te deu duzentos reais E aí para você saber Qual foi o limite a mais que você tem Se eles não te mandaram para você Este e-mail Conforme os prints que eu deixei aqui Você conversa com eles no chat E pergunta qual é o limite Que eles te deram a mais Para você estar fazendo esta compra Tá bom? Então tá aí galera O Eubank é um dos bancos Que já está aderindo Dando limite maior Para que o cliente Compra o presente da mamãe Se você recebeu Parabéns aqui em casa Nós recebemos essa notificação E outra coisa também Dá uma olhada na sua pasta promoção Ou na sua pasta spam De repente você recebeu E não viu, tá bom? E aí é só partir para o abraço E fazer comprar o presentão da mamãe Valeu galera E felicidade para todos nós brasileiros E aí E aí Obrigado.